Fala pessoal, começando mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai numa feira medieval aqui na cidade e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vai ser no parque da cidade. Não sei como é o evento, nunca fui. Primeira vez que eu vou, vou mostrar um pouco pra vocês como que é. Tamo junto! Música Tamo indo andando. Até porque é próximo de casa. Bem próximo, a gente só tá andando. Dá 40 mil. Próximo de casa, 15 minutinhos andando. Bom, música, teatro, gastronomia. Vou chegar lá e mostrar um pouquinho pra vocês. Vou colocar as musiquinhas no poste, ó. Tô tocando as musiquinhas. Àsita o poste. Achei, metam. Música Tchau. 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 Nossa, muito legal. Muito bonito. Muito legal. Coisa. Pode ir, você outra voz? Pois, pois eu peço a sábado. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.